Atenção, torcedores apaixonados do Cruzeiro! Temos uma notícia bombástica que vai deixar todos vocês enlouquecidos. Vocês não vão acreditar no que acabei de descobrir sobre uma possível contratação que pode mudar tudo para o nosso time. Mas antes de revelar essa novidade incrível, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhuma atualização sobre o cabuloso. Vamos juntos acompanhar todas as emoções e rumores. Aqui no Cruzeiro News, estamos sempre em busca das informações mais quentes e exclusivas sobre o nosso clube do coração. E agora, segurem seus corações, porque a notícia é simplesmente sensacional. O renomado atacante William, aos 34 anos de idade, estaria fora do Folion. Sim, vocês ouviram direito. No mês passado, ele havia recusado a renovação com o time, mas logo depois, havia surpreendentemente acertado sua permanência. Porém, isso é passado. William, uma verdadeira estrela do futebol europeu, estaria priorizando uma transferência para o Cruzeiro, gigante de Belo Horizonte. As negociações foram mantidas em segredo, mas fontes confiáveis, como o jornalista Jorge Nicola, garantem que o acordo já foi fechado. Salário, tempo de contrato, tudo já acertado. William pode ser mais uma estrela a brilhar com a camisa do Cruzeiro, trazendo ainda mais qualidade ao nosso setor ofensivo. A trajetória desse crack é repleta de glórias em clubes gigantes como Corinthians, Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. E ele também foi peça-chave na seleção brasileira, sendo campeão da Copa América e defendendo o nosso país em duas Copas do Mundo. Seu retorno ao Corinthians não foi o esperado, mas no Cruzeiro, todos acreditam que a história será totalmente diferente. Sua experiência e talento são exatamente o que precisamos para alçar voos ainda mais altos no cenário nacional e internacional. Acompanharemos de perto todos os desdobramentos dessa transferência e como o atacante vai se readaptar ao futebol brasileiro. A ansiedade é grande, e a torcida celeste está empolvorosa com essa notícia surpreendente. Mas não se esqueçam, minha nação celeste. Mantenham-se ligados aqui no Cruzeiro News, pois logo traremos mais informações sobre essa história emocionante. Deixem suas opiniões nos comentários e compartilhem essa expectativa com seus amigos cruzeirenses. Incrível, não é? Vocês não vão querer perder nenhum detalhe dessa jornada rumo ao sucesso. Se inscrevam, ativem as notificações e vamos juntos torcer e vibrar com o nosso querido Cruzeiro. Obrigado pela audiência e até breve.